O primeiro vídeo que eu fiz na rua foi o que eu fiz da Bela e Belinha lá em São Paulo. É, o pessoal tá perguntando aqui quem... Mano, e a Bela e Belinha? Foi o primeiro vídeo que eu fiz na rua. Eu tava na casa do meu amigo Maurício, que eu vou estar lá dia 19, lá em São Paulo, na casa dele. A gente foi gravar na rua o vídeo da Bela e Belinha. Esse vídeo estourou. Tipo, estourou, sei lá, bateu um milhão. O primeiro milhão, um dos primeiros milhão que eu tive. E era vídeo na rua, cara. Toda vez que eu botava na rua, bombava, cara. Eu fiz esse vídeo da Bela e Belinha. Qual é o que que era o vídeo da Bela e Belinha, pra quem não viu? Cara, eu não sei... Minha mãe tá vendo, por exemplo. A Bela e Belinha, tipo, é uma grande... Tipo assim, uma influência inútil. Só que ela tem esse bagulho, tipo, de pronomes, de falar ela toda, tá ligado? E tipo assim, eu falei, cara... E a gente tava no Barra da Liberdade. E meu amigo falou, cara, a Bela e Belinha moram na Liberdade. E ela tinha uma MZ na época, que ela... Tipo, ah, ela mora na Liberdade. Ah, a gente não sabe que ela mora na Liberdade. Eu falei, cara, eu vou perguntar pra... Só que eu não sabia que era a Bela e Belinha. Eu falei, cara, eu vou perguntar pras pessoas quem é a Bela e Belinha. Você viu a Bela e Belinha? O vídeo foi isso. O vídeo, pra mim, eu não achei nada. Não era engraçado, mas ele finalizou. Só que tinha um cara vendendo... Um morador de rua, vendendo mais latinha. E a Bela e Belinha tem um bordão que ela fala... Cadê o banheiro dos não binários? Eu falei, cara, se esse cara falar isso, vai ficar muito engraçado, mano. Acho que vai ser muito bom. Aí eu cheguei no cara e falei... Eu dei um real pro cara. Falei assim, irmão... Tu quer participar aqui da gravação e tal? Não, o que é pra falar o quê? É pra falar o quê? Eu falei, mano, fala aqui. Cadê o banheiro dos não binários? Aí eu falei assim... Ah, eu finalmente achei a Bela e Belinha aqui no bairro da Liberdade. Bela e Belinha, qual é a tua emoção? Aí ele falou assim... Cadê o banheiro do João Binário? Aí tipo assim... Isso ficou muito bom, mano. Aí depois eu voltei com ele e falei... Eu fiz o quê que eu falei? Ah, ele falou vários bagulho, mano. Ele rendeu pra caraca. Marcelo, depois ele sumiu, cara. Esse morador... Eu fui lá dar uma moral pra ele. Ele sumiu lá da Liberdade. Morador de rua lá da Liberdade. Eu gosto muito desse povo, mano. Morador de rua, filho. Eles têm muito conteúdo. Os caras têm muita história pra contar, mano. E a galera não entrevista esse povo, mano. Então tipo assim, eu tenho que ir lá neles, tá ligado? E isso de chegar nas pessoas... Por exemplo... O meu pai e minha mãe, eles são aposentados, mas eles trabalham no projeto da igreja, que é o Projeto Ser. Projeto Ser com Jesus, segue no Instagram. Que é um projeto que ajuda moradores de rua. E meu pai sempre fala... Cara, os caras só falam besteira, caras são muito engraçados e tal. E lá tem tipo... Pra cortar cabelo de morador de rua. Todo mundo voluntário, ninguém recebe nada. E quem cortava o cabelo dos moradores de rua era quem? Maurício e Natan. Mais conhecidos como o Major RDzinho, o Tué Kit. Caô. E o Natan é o... O que virou o áudio. Qual ação você... Você não veio na área, ele falou... Pô, tá maluco, eu sou framengo. Caô, é que eles cortam o cabelo. Eles cortam o cabelo lá no projeto. Só que esses moleques... Eles ajudam lá, tipo... Os moleques, tipo assim, tem lá pra fazer, eu vou cortar o cabelo lá, mano. Tipo... Tá ligado? Dá uma moral, dá uma moral. É, dá uma moral, tá ligado? Os moleques, gente boa pra caraca, tá ligado? E eles cortavam o cabelo lá. E eu com esses moleques, desde que eles eram um neném, tá ligado? Que eu moro em Vila Isabel ali, sempre ia pra igreja, eu encontrava com eles. E, cara, sempre que eu encontrava com eles, só falavam merda, cara. Só falavam besteira o tempo todo, mano. Falei, cara, esses moleques são muito engraçados, cara. Aí, tipo, eu gravei o vídeo dos pronomes. Eu tinha acabado de pedir demissão na clínica. Tava em casa fazendo nada. Eu brinquei com a minha mãe esse dia. Minha mãe falou que eu tava igual mendigo indo pra faculdade. Que eu tava com uma roupa mó trecha, assim. Aí eu falei, ah, vou pra rua gravar. Aí eu fui, chamei meu Antônio, gravei. E, tipo, esse vídeo dos pronomes foi o primeiro vídeo que eu bombou? Filma a rua. Filma a rua, filma. A galera gosta, né? Filma a rua. Eu cheguei pro Antônio e falei, bora, esse meu amigo topa tudo. A gente foi gravar. Eu lembrei que esse vídeo, nada se crê, tá ligado? Tudo, tem um bagulho ali. Já tinha um vídeo dos pronomes, só que era um cara, eu acho que era uma parada gay, que um cara chegou e, tipo, entrevistava as pessoas, assim. E as pessoas respondiam na moral. Ela, dela. Mano, se alguém me perguntar isso pra mim na rua, eu não ia saber, mano. Quais são os seus pronomes? Eu ia falar, sei lá, eu, tu, ele, sei lá. Cara, como é... Tipo assim, as pessoas... Ah, ela... E um cara falou assim, ó. Família, solidariedade. Foi um bagulho desse, cara. O Rafão que mostrou esse vídeo lá na faixa. E a galera ria pra caraca desse vídeo lá na faixa, mano. Mandando o grupo aí. Caraca, mano. Isso é muito bom. Eu fiquei pensando, cara, imagina... Eu pensava isso na clínica. Eu ficava na clínica. Eu ficava, tipo, cara, eu tô trabalhando aqui. Eu tava gravando vídeo. Eu fiquei, cara, imagina um vídeo das pessoas errando tudo, tipo. Falando, tipo, só atrocidade, tá ligado? E eu fui com esse meu amigo Antônio gravar. Fui lá pro Maracanã. E lá, em frente à estátua do Belindo, tem um cara lá, seu Anselmo, vendendo... Tava vendendo chavidas, assim. Aí eu falei, cara, eu não gosto de gente que, tipo, cara de playboyzada, assim. Que, tipo... Se a pessoa falar assim, ah, mas o que é isso? Tipo, não vai ficar bom, tá ligado? Eu quero que a pessoa responda o que ela achar que é o que eu tô perguntando. Eu cheguei nesse cara e falei... Porque eu tô achando mais engraçado. Tu lembra o nome de geral, tá ligado? Eu lembro, mano. Eu lembro, eu lembro. Eu sou do Anselmo, cara. Com a cabineira amarradinha, assim. Eu cheguei pra ele. Cara, esse meu amigo Antônio foi muito... Ele é muito... Mas naquele cara ali, tipo... Geralmente as pessoas negam, assim. Todo mundo, nesse vídeo, todo mundo aceitou a participação do vídeo. Eu cheguei e falei, seu Anselmo, é... Posso entrevistar com o senhor? Não, sobre o quê? Aí a pessoa já perguntou. É sobre o quê? Não. Ah, o senhor fala aí. Tu tá vendendo aí? Eu queria que ele falasse solidariedade. Fale alegria, sei lá. Fala seu sentimento vendendo aí, sei lá. Aí eu... Pode ligar? Foi. É, tamo aqui com o seu Anselmo. O figurinha presente do Maracanã. Quais são seus pronomes? É ele. É, eu vendo o chaveirinho aqui do Flamengo... Tipo... Tipo assim, o cara começou a falar um bagulhinho. Só que eu parei de levantar. O cara ficou horas falando. Ah, não. É, eu tô aqui todos os dias e o gringado vem comprar comigo ou sei lá o quê. Aí eu... Caraca. Só que eu tava assim, ó. No microfone por dentro, mijando de rir. E meu câmera assim, ó. Tremendo pra caraca, rindo. Antônio, caraca, rindo pra caraca. Falei, mano, esse é muito bom. Aí a gente foi e continuou andando no Maracanã. A gente foi no Parque Júlio de la Mare. Parque Júlio de la Mare. Aí, tipo, tinha umas crianças na natação e umas mães assistindo as crianças na natação. A gente lá e eu, cara, eu com um bonezinho pra trás, assim, eu e meu amigo. Eu falei, cara, a galera não vai levar a sério. Não vai achar que eu vou... Tipo assim, eu tenho que falar, tipo, eu tenho que meter um bagulho pra pessoa ser entrevistada. Eu cheguei e falei... Tá um absurdo esse parque, né, senhora? Ela. É, um pouco mal cuidado, né? Aí eu, tipo, já cheguei assim... Ah, é... Eu falei, pô, eu sou jornalista. Eu já meto... Meu nome é Lúcio, já meto outro nome, né, pai? Se der merda, eu não me reconheci. Meu nome é Lúcio, isso aqui é meu amigo... A Damastô. Tamo gravando aqui. É, tamo aqui gravando e tal. Aí essa senhora, tipo, meio que tava em pé de meio atrás. Tipo, ela tava... Ah, eu falei, ah, tá sabendo que vão demolir esse parque, né? Falei pra ela, ela. Que? Ah, eu falei, é, vão demolir esse parque. É, a gente tava até fazendo um videozinho pra mostrar que tem pessoas que vêm aqui assistir as crianças. Já, tipo, já bota assim. Cara, a pessoa fica, tipo, caraca, o que que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu cheguei pra ela e eu, ah, me fala, pode entrevistar a senhora? Pode e tal. Vou até se arrumar assim pra ficar bonitinha na câmera e tal. Aí, tá, começou eu. Quais são os seus pronomes? Cara, mas eu falei, tipo, quais são os seus... Eu só viria a cara aí um pouquinho. Fotinha? Não vai ter minha, não? Cheguei lá e eu falei, quais... Eu meio que viria a cara, porque essa mulher, eu achei que ela descobri. Eu viria a cara e falei, quais são os seus pronomes? Só que eu falei, tipo, audível. Aí, Alan. Em relação ao parque? Aí, meu amigo já... Aí, o cara que ela não falou isso, mano. Ela começou... Só que ela... É que eu corto o vídeo, cara. Ela ficou muito tempo. Só que eu falei assim... Só que antes do vídeo eu falei assim... Pra ela ver que era um bagulho sério, eu comecei assim, ó. É isso mesmo, Eduardo Paz? Estamos aqui. Aí, tipo, ela falou em relação ao parque, sei lá o quê. Aí, no final, ela... Vamos embora, Eduardo Paz? Vamos embora, hein? Aí, eu cortei. Aí, depois eu falei assim... É... Ah, legal. Vai passar onde eu... Ah, bota lá no portal da prefeitura. Só que a gente achou que isso foi muito ruim, mano. A gente falou, nossa, isso ficou uma merda, né? Porque, tipo, a gente tava com o seu Anselmo, que falou, guarda os pagos do Flamengo. Moleque, mas assim, quem edita essa porra? É você? Eu edito. Sei lá, cap cutzinho, pá, rapidinho. Então fica de rolé. Mano, eu faço os cortezinhos. É que, mano, eu gosto de... Quem edita pra mim era um amigo meu chamado Biel, só que... Aí, o seu nome dele é muito bom. Só que eu gosto... Cara, quando você edita, você faz o que tu quer, tá ligado? Ah, aí não fica meio trash, né? É, eu gosto do lixo, mano. Tipo, quando tá quarto seco, como assim, tá ligado? E nesse mesmo dia, a gente já foi pro... Cara, a única pessoa que perguntou, por incrível que pareça, as pessoas têm muito preconceito. Tipo, ah, aquela mulher... Muitos comentários. Nossa, o nome dela era... Esqueci o nome, Márcia, eu acho. A dona Márcia era a minha esperança de saber o que... Pra perguntar. Mas, cara, a única pessoa que perguntou foi o Elias, que foi morador de rua, tava cantando latinha. A gente deu quantos... A gente deu uns 50 pra ele. Cara, a gente bota a moeda no bolso e entrega-se na rua. Aí ele, pô, brigadão, pô, dá uma moral aqui. É, eu vou entrevistar ele. Vai perguntar sobre o quê? Aí eu falei, cara, eu vou perguntar sobre... Eu não tinha mais... Cara, eu vou perguntar sobre aí tua vivência na rua. Cara, eu não vou falar tua vivência na rua, pô. Vai passar que eu tô debochando no cara, tá ligado? Aí eu falei pra ele... Aí ele, ah... Aí eu falei, cara, qual teu time? Ele fala mesmo. Me fala aí dos seus ídolos. Sei lá, me fala qualquer coisa aí. Quais são os seus pronomes aí, ele? O que que é isso? O que que são os pronomes? Foi a única pessoa. A única pessoa que perguntou, tá? O seu Elias geral falou, nossa, que ignorante. O seu Elias tá lá na Praça Interóis, foi a única que perguntou. Ó, a Jaqueline Gordilo tá falando que você é o maior enganador de idosas do Brasil. Eu sou, eu sou um grande... Eu sou o... Aquele cara do Tinder, eu sou de idosas, tá ligado? O terror dos asilos. Enfim... Mas tu tá pegando uns temas tão altos, né? Tipo assim... Sim, tipo assim, são temas, tipo assim, que eu não... Tipo, eu não ficava vendo de pronome, mas tipo, é uma coisa tão alta, tá ligado? O do pronome é engraçado, mas o do Threads é putaria. Não, o Threads foi muito fico, eu vou contar a história do Threads. Mas esse do Elias, cara, eu perguntei e ele falou... Ah, Gabigol, Arrascareta, sei lá o quê. Aí o cara... Arrascareta, quando o cara fala Arrascareta, me pega muito. Arrascareta, sei lá o quê. Aí eu fiquei assim paradinho, meu amigo meio que rindo assim. Aí ele... Também gostava muito do goleiro Bruno. Aí eu, o quê? Aí ele gostava muito do goleiro Bruno. Que infelizmente deu aquele mole lá, né? Aí acabou a gravação, meu amigo. E o cara, ele falou como se o Bruno tivesse tomado um gol. O cara é um assassino, tá ligado? Isso que eu comprei, isso que deu mais atenção de fazer, tá ligado? Aí depois eu fui no bar, entrevistar o cara. Aí eu falei, pô, como é que tá a segurança aqui? Nossa, a segurança tá o carro. Eu falei, então fala aqui pro Eduardo. Eduardo Paz, estamos aqui com o seu... Não, 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 não. A bandidagem vai vir aqui no meu bar, vai definhar meu bar todo. Aí eu... Ah, então fala aí, fala aí então, ele. Aí a gente tava tomando um bagulho de dívida, do Fluminense. Eu vi um bagulho do Fluminense. Fala aí, fala aí, sei lá, do seu bar, assim, ele. Qual o seu nome dele? Qual o seu nome dele? Antônio dos Santos. Fluminense Futebol Clube. E o bagulho... É tão seco, eu só ficava assim pra ele, ó. Com a mãozinha assim, tá ligado? Com a mãozinha assim. É, Fluminense Futebol Clube. Grande fã do Fluminense. Cara, estourou, mano. Moleque, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas, pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí.